O blog é o Eterno Aprendiz, o blog é o Eterno Aprendiz, estou aqui com José Bonifácio, estamos na concentração, estamos na concentração da caminhada da vitória, a galera chegando e o José recepcionando, hein? José recepcionando, junto com seus coordenadores de campanha, Aquiles Barreto, Rafael Peçanha, estão aqui, seus coordenadores, acompanhando o José, onde o José vai recebendo as pessoas, as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão chegando, aí, José recepcionando, olha só, vocês dão uma olhada, olha a quantidade que está vindo lá, olha a quantidade, olha a multidão, Olha a multidão que está chegando, hein? A multidão que está chegando aqui na Avenida Litorânea A galera está aí, está aqui a galera que fez o anúncio, gostei, saíram no meu blog hoje vocês, hein? Bonito, hein? É isso aí, estamos aí Olha, é José Bonifácio Caminhando e a multidão chegando, hein? Uma multidão já está lá atrás e José Bonifácio Está aí, está aí, caminhando Ontem, ontem, estivemos no Jardim Esperança, onde José Bonifácio foi abraçado pela comunidade Agora estamos aí, agora estamos aí Aê, lá vai E José Bonifácio vai caminhando a passos firmes a encontrar com os seus eleitores, hein? Vamos lá, José Olha a galera, olha a galera que está para ser recepcionada Dá uma olhada Essa passieta vai ser histórica, hein? Vai ser uma passieta histórica Vamos lá, a guarda municipal está aí A guarda municipal fazendo o trabalho dela Está aqui, Jânio Mendes chegando Jânio Mendes Jânio Mendes É José Bonifácio É José Bonifácio É o José Bonifácio, recepcionando a todos. É o José Bonifácio, cumprimentando seus eleitores, seus apoiadores. Está aí, José Bonifácio, na concentração da caminhada da vitória. É o blog O Eterno Aprendiz, acompanhando José Bonifácio, acompanhando José Bonifácio na concentração. É o José Bonifácio, cumprimentando seus apoiadores. É o José Bonifácio, cumprimentando seus apoiadores. É mais uma família, é mais uma família sendo fotografada por José Bonifácio. É o José Bonifácio, é isso aí. É o José Bonifácio, é isso aí. Esse é o futuro, esse é o futuro, esse é o futuro. É o José Bonifácio segurando o futuro. Vamos lá. Acompanhando José Bonifácio, acompanhando José Bonifácio, aqui na concentração da caminhada da vitória. Como vocês viram, cenas maravilhosas, podemos registrar para vocês. É o blog O Eterno Aprendiz e mais um trabalho de comunicação.